O vídeo é para você que tem uma bicicleta para passeio, para viagem, para uso urbano e está insatisfeito com o poder de frenagem do seu failoverbrake e está pensando em trocar para freio a disco e está aí se perguntando se vale a pena trocar para freio a disco, né? Eu digo que não. É possível obter um poder de frenagem muito bom, muito superior ao freio a disco sem nome desses GTA, GTS, esses freios a disco baratinhos sem nome, é possível ter uma frenagem muito melhor com o freio V-brake do que com esses freios a disco e sai mais barato. Bom, a dica principal é que você tenha um freio V-brake bom, né? Esse freio V-brake aqui da Shimano, se não me engano é do grupo Acero, vou deixar o link. Esse jogo de freio dianteiro e traseiro, que já vem com uma sapata boa, não é essa, mas já vem com uma sapata boa, custa R$150 no mercado livre, vou deixar o link na descrição. Já um freio a disco sem nome qualquer, se você fosse fazer a conversão, ficaria em torno de R$200, R$250. Ou mais caro ainda, porque você tem que trocar o cubo, dependendo da compatibilidade do número de raios ou do cubo que você comprar, você pode ter que trocar a roda. E pior ainda, se o seu quadro não tiver suporte para freio a disco, você pode ter que trocar o quadro. Então pode ser um upgrade extremamente caro e desnecessário para quem usa bicicleta para passeio, para viagens e até treinos básicos mesmo, o freio V-brake atende muito bem. O freio V-brake foi usado durante muitos anos em competição de mountain bike de altíssimo nível, então é um freio que deixa muito pouco a desejar com relação a um freio a disco. E se você comparar um freio V-brake bom com um freio a disco sem nome, a frenagem é muito superior, muito mesmo. O freio é muito bom. Então como eu falei, a primeira dica é essa, tem um freio V-brake bom. Que um freio V-brake bom é muito mais barato do que um freio a disco ruim. A minha indicação é essa daqui. É o freio Shimano, acho que é M422, do grupo Acero antigo. Vou deixar na descrição o link. Mas se você tiver sem grana, como eu falei, custa R$150,00 o par, o jogo de anteria e traseiro. Mas se você tiver sem grana, pode comprar qualquer freio V-brake que tenha os braços de alumínio. De preferência que tenha tudo de alumínio, tanto o braço quanto a base aqui, que ele pega a regulagem melhor. Então essa é a primeira dica, tem um freio V-brake bom. Segunda dica, se você quiser um poder de frenagem melhor ainda, troque a sapata do seu freio V-brake por uma sapata dessa daqui, de cartucho. De cartucho não, de refil, né? Isso deixa o sistema mais rígido ainda, porque a base da sapata é de alumínio. Além de deixar o sistema mais rígido, melhora na dissipação de calor, né? Porque isso aqui é alumínio, então se a sapata esquenta, ao invés de derreter no aro, ela dissipa calor tanto no aro quanto na base da sapata de freio. Então, primeira dica, tenha um freio V-brake bom. Segunda dica, bote uma sapata de refil. Independente de qual marca que seja, se daqui é uma marca Shekalipso, muito bom, inclusive, recomendo. Acabou a sapata, é só tirar o pino e trocar o refil. Não precisa nem desmontar o freio, não perde regulagem nem nada. Então, esses são os fatores que vão influenciar mais na sua frenagem, né? O freio em si e a sapata. Agora, outras coisas que podem influenciar também... Deixa eu focar. Essas coisas podem influenciar. São coisas simples que, na verdade, é a coisa mais barata que você pode fazer, que é trocar o cabo e trocar os conduites. Troca o cabo e o conduite. Inclusive, se tem muito tempo que você mexeu no freio, é recomendado você trocar cabo e o conduite. Outra coisa é a manete. A manete, de preferência, que seja de metal, de alumínio, mas se for de um plástico bom, também resolve, porque deixa o sistema rígido. Essa aqui é de plástico, que vem junto com os passadores turn, e ela é muito boa. Mas se você colocar de alumínio, custa R$30 o par de manete de alumínio. É bom pra caramba também, freia muito bem. Então, recapitulando, para ter uma frenagem com o freio V-brake melhor do que o freio a disco, tem um freio V-brake bom, use uma sapata com refil, com a base de alumínio. A dica aqui, se você for trocar, fazer essa troca dessa sapata, compre uma com o padrão Shimano, de 72mm. Vai ficar mais fácil para você achar o refil. E vai ser mais barato também. Porque existe isso daqui de 70mm, só que é mais difícil de você achar o refil. Então, tem um freio V-brake bom, tem uma sapata de freio de refil, com a base rígida de alumínio. Troca cabos e conduites. E por último, que na verdade é a primeira coisa que você deve verificar, é a regulagem do freio. Vou deixar na descrição o link para você aprender a regular o freio V-brake, se você já não souber. Se você fizer isso, você vai ter uma frenagem invejável, frenagem absurda, com o freio V-brake, muito superior a um freio adiço sem nome desses que vêm nessas bicicletas. E desses que são baratos, entre aspas. Que ainda assim, esses freios sem nome são mais caros do que esse freio V-brake bom, da Shimano. É isso aí.